Aplausos Que tal Abrir a porta outro dia Entra sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensa em nada Legal Fica sorrindo à toa Sorri pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Aplausos Aplausos Não precisa Atenção A temressão Hoje eu só quero um dia em caderno Hoje eu só quero um dia em caderno Que tal? Abre a porta do dia Entra sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensa em nada Nega Fica sorrindo a dor Sorri pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Abre a porta do dia Também precisa o mundo Atenção A lição Está em cada gosto Na lua Na lua No rio dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero um dia em caderno 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 Hoje eu só quero que um dia terminei Hoje eu só quero que um dia terminei